Música Presidente da República agradece o apoio junto com a Moçambique e a Foba Timor-Leste. Já foi um encontro entre a Delegação José Timor-Leste no Presidente da Assembleia da República de Moçambique. Presidente da República José Ramos Horta agradece o apoio junto com a Moçambique e a União da Timor-Leste na luta pela libertação nacional. Não faça a Féria Sayanesa e o Espaço da Timor-Leste a sua aprenda no ralo diplomacia. Vim aqui à Assembleia Nacional de Moçambique para agradecer, assim como fiz, ao Sr. Presidente da República, a cidade de Maputo, toda a solidariedade que foi mostrada, manifestada e concretizada pelo Estado moçambicano, povo moçambicano, conosco, ao longo de muitas décadas de luta. Aqui encontraram asilo, apoio, muitos timorenses que tiveram guarida, puderam estudar e 24 anos depois da luta, alguns deles acederam a funções de liderança em Timor-Leste, acederam a funções no nosso governo e no Parlamento. Portanto, ficamos eternamente gratos a Moçambique. Ensinou-nos a palavra solidariedade e pelos actos de solidariedade que Moçambique, não só conosco, nós ouvimos como Moçambique ficou muito sacrificado ao apoiar a luta de Zimbabue pela democracia, pela liberdade, como Moçambique sofreu por apoiar a luta contra o apartheid, etc. Portanto, aqui observamos, aqui testemunhamos e deixo o nosso profundo agradecimento. E a Biba Nemo, se afestado a delegação de Timor-Leste, discute o presidente da Assembleia da República de Moçambique com nova cooperação bilateral. O presidente da Assembleia da República de Moçambique informa e a Sorumutuné discute muito com nova remédia na sua amizade na cooperação e a reunião entre Timor-Leste e Moçambique. Informar a sua excelência ao presidente Ramos Horta sobre o funcionamento da Assembleia da República, da Casa do Povo e transmitimos o nosso interesse em fortalecermos cada vez mais as relações de amizade e de cooperação entre os dois países, através dos parlamentos. Este mês nós teremos a reunião da AP-CPLV. Será um momento também em que, com a vinda da presidente da Assembleia de Timor-Leste, uma oportunidade de reabrir os nossos laços de amizade. E foi um momento bastante bom em que temos um presidente de um país que Moçambique ajudou a libertar-se, a visitar a casa do povo, a casa de todos nós. Moçambique é um país amigo Timor-Leste. A gente não tem nada de ver durante o apoio da Casa do Timor-Leste desde o tempo de existência do Timor-Leste e da independência. Adeus, Jemen.